Conselho Executivo Provincial de Nambane quer o envolvimento de todas as forças vivas da sociedade na divulgação e promoção do gosto pela leitura nas crianças da província. O desejo foi manifestado esta terça-feira pelo governador de Nambane, Daniel Chapo, durante a cerimônia de abertura da quarta edição da Feira Provincial da Leitura e do Livro, um evento anual organizado pelo Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa em parceria com o governo da província de Nambane, que visa promover e incutir o gosto pela leitura nos cidadãos da terra de boa gente, em particular os petizes. Incentivar aos nossos filhos o hábito de gosto pela leitura não é apenas a responsabilidade do governo, pois esta responsabilidade começa em cada um de nós, com os pais e encarregados de educação, através do engajamento de crianças e jovens na leitura e no ato de contar histórias. Sendo assim, gostaria de aproveitar este ensejo para apelar aos pais e encarregados de educação a continuar a desenvolver esta atividade nobre, bem como a comprarem e presentear aos filhos com livros, livros, não apenas com smartphones ou qualquer ou outros presentes. Livros didáticos, mas também das leituras diversas, como forma de lhes estimular o desejo de ter o contato com o livro e não apenas com a televisão e o telefone. Ao fundo bibliográfico da leitura portuguesa, ou melhor, da língua portuguesa, nosso parceiro e protagonista principal do projeto Feira Provincial de Leitura e do Livro, quer reiterar o nosso compromisso em dar continuidade deste projeto e deste que estamos a propor agora, firmando a nossa parceria na realização desta e de outras atividades, cobertas pelo Memorante de Entendimento, como é o caso da reutilização das bibliotecas públicas distritais, a formação dos cursos, ou melhor, dos recursos humanos para a gestão e animação das bibliotecas, reabilitação e para o trechamento das nossas bibliotecas. O Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa reafirmou a sua prontidão para continuar com a parceria, acrescentando que o desafio passa necessariamente a firmar parcerias com outras províncias do país. Ou seja, a nossa continuidade nesta parceria mostra o nosso comprometimento que o Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa tem com a causa do livro e da leitura em Moçambique. Reiterramos que o nosso compromisso irá continuar e gostaríamos que este tipo de parceria fosse feito com outras províncias, uma vez que Inhamban já demonstrou ser capaz de, com recursos próprios, poder fazer feiras e promover o gosto da leitura dentro do seu local de jurisdição. A Direção Provincial de Cultura e Turismo desafiou a todos a preservar a leitura, uma vez que, segundo o Diretor Provincial da Cultura e Turismo, a leitura e a escrita representam o legado histórico. A nossa criança, os nossos jovens, os nossos pais e encarregados de educação, os nossos professores e todos nós somos consumidores da escrita através de histórias contadas ou através da leitura individual que todos nós fazemos. A Alcances Editores decidiu abraçar a iniciativa e aproveitou a ocasião para oferecer cerca de 300 livros a duas escolas do distrito, sendo uma secundária e outra primária. Recebemos este convite com satisfação e abraçamos a causa, como sempre temos feito. Nós, como tradição, na Alcances Editores, não viemos só como parceiros participar, mas também gostaríamos, por esta via, de fazer oferta a duas escolas, uma escola primária e uma escola secundária. O S. Diretor Provincial da Cultura há de melhor nos ajudar a fazer chegar estes livros a estas duas entidades que a gente traz aqui, em quantidade de aproximadamente 300 livros, 150 para cada. Para além dos livros oferecidos pela Alcances Editores, foram também oferecidos mais de 200 livros a três escolas do distrito de Vilanculo. A quarta edição da Feira Provincial da Leitura e do Livro tem a duração de três dias e serão realizadas diversas atividades, como palestra do ensino superior, exposição e venda do livro, concurso de poesia, desenho e pintura, leitura e compreensão, redação e contação de histórias. É um donativo composto por equipamento de proteção individual com vista à prevenção da Covid-19, entregue esta terça-feira pela Schwab Holding Grupo ao Ministério da Saúde. Do material faz parte álcool em gel, batas e máscaras. Na ocasião, o PCL da Schwab Holding Grupo disse que desta forma mostra-se que as empresas moçambicanas também podem apoiar a área da saúde. O grupo, estando a operar na área de saúde, viu a necessidade de poder apoiar, decidimos nós trazer aqui hoje a parte daquilo que é o processo que nós achamos que esta é a primeira fase onde temos algumas batas para uso no laboratório, a máscara 95 e também o álcool gel que é a usar para deficiar as mãos nos pontos de alto contato que são nos hospitais. E esse apoio visa no âmbito de as empresas locais, as pequenas e médias empresas, mas também mostrar que somos capazes de localmente dar o nosso input e creio eu que o pouco que temos, servirá para algum gesto ou para salvar também as vidas das pessoas necessitadas de cá de Moçambique. Por seu turno, o secretário permanente do Ministério da Saúde disse que o equipamento irá permitir que os profissionais possam trabalhar de forma segura. Estes equipamentos de proteção individual e álcool gel vão seguramente contribuir para os profissionais de saúde trabalhem em condições reforçadas de biossegurança, condições primárias para a realização do seu trabalho diário. Queremos assegurar que, como setor, continuaremos a primar pela transparência que caracteriza a nossa atuação no uso desses bens. Em Porta-Refric ao todo, o material é composto por mil máscaras, 500 batas, 100 galões de 5 litros de álcool em gel. E que a empresa também prevê para o futuro oferecer termômetros de medição de temperatura. Confiados para proteger uma instituição, dois agentes de uma empresa de segurança transformaram-se sem infratores, juntando-se a mais dois mecânicos, onde retiravam acessórios de viaturas em troca de valores imunitários. Já há contas com a polícia, os iniciados assumem a sua conexão. Este segurança conta que foi contactado pelos mecânicos para terem acesso à instituição. Eles, no dia que passaram dali, pediram um contacto, primeira coisa. Pediram um contacto porque vimos as peças aqui dentro, temos algumas caracaças aqui que não estão em funcionamento. Eu disse, tudo bem. O que é que precisiam? Disseram que precisavam de uma peça ali dentro. Eu disse, tudo bem. Só que eu, nesta área de custo da mecânica, eu não entendo nada dessa área de mecânico. Mas o que vocês precisam, tudo bem. Já que estão a ver as caracaças, estão ali as caracaças conforme vem. O que vocês precisam? Disseram que precisavam do diferencial. Esse é o primeiro dia. Diferenciales, sim. Tudo bem. Muito bem. Eu abri a porta, não posso negar, abri a porta, eles já entraram na instalação. Tiraram o diferencial, deram 4 milho no primeiro dia. Fomos no segundo dia. Já passando já de um mês, quase o final do mês de setembro. Por aí, 28, 29. Já tinham feito o primeiro negócio do colega. Nós trabalhamos de turno diferente. No moturno, quando eles levaram já o motor do colega, passaram para o moturno. A pediram que precisavam de mais um motor. Eu disse, isso já está difícil. Porque vocês parecem que já estão a ser, já estão a ver assim, já parece que aqui é um sinto assim. Disseram, estamos a pedir, estamos a pedir. Tudo bem. Eu entendi. Este senhor, na imagem, é um mecânico e assume o envolvimento no gás. É um motor. É um motor acidentado. Não tiramos o material. É um motor incompleto. O motor é desmonte? Não, não é meu. O motor estava fora ou estava desmontado? Ali onde estava o motor, não tinha radiodor. Não tinha radiodor, não tinha, só era motor só. Mas onde é que estava esse motor? Estava lá naquela instituição ali. No carro ou fora do carro? Dentro do carro. Então desmontaram o motor? Aquilo ali só levantamos porque não tinha caixa de velocidade. Só tinha apoio só. Desmontamos sim. A PRM diz que esses cidadãos roubavam os acessórios para uma posterior venda. O facto é que destes quatro, dois são trabalhadores de uma empresa de segurança privada na cidade de Maputo, onde estes teriam entrado em contato com os seus dois comparsas que prestam serviços de mecânica nesta urbe, a fim de lhes facilitar a sua introdução nesta instituição para a retirada de peças de viaturas, sendo uma de marca Toyota Hilux e outra Ford Ranger, para a posterior venda e divisão de dinheiro. Em Porta-Refre, os cidadãos em causa têm dados compreendidas entre 16 a 64 anos de idade. E a sua detenção foi através de uma denúncia. Segundo o DW, LAM relata incidente com a aeronave em Pemba. O avião preparava-se para decolar quando colidiu com a asa numa outra aeronave durante uma manobra em pista. Não há relato de feridos, mas passageiros tiveram de desembarcar e esperar outro voo para Maputo. Um avião das linhas aéreas de Moçambique embateu com a ponta de uma asa numa outra aeronave no aeroporto de Pemba, norte do país, na terça-feira, 26 de outubro, durante uma manobra em pista sem afetar passageiros ou tripulação. De acordo com a companhia, o avião ia descolar da capital de Cabo Delgado para Maputo, mas todos os ocupantes tiveram de desembarcar e aguardar por outro, enquanto decorem inspeções ao sucedido. Fonte da LAM disse hoje à Lusa que enviou um Boeing 737 com nova tripulação para fazer o transporte já realizado, enquanto a aeronave envolvida na manobra aguarda a decisão das autoridades sobre o regresso aos voos. No comunicado da companhia, esclareceu que o incidente aconteceu durante o movimento de acesso à pista, em que o avião da LAM tocou com a parte final da sua asa na extremidade da outra aeronave, o que motivou a interrupção da operação. Os procedimentos de avaliação da ocorrência, em observância com os procedimentos de segurança operacional, foram ativados, por ler na mesma nota. Há alguns meses, os moçambicanos relatam incidentes que estão a fazê-los perder confiança nas linhas aéreas de Moçambique.